Atenção produtor rural, já começou o Plano Safra, o Cicobi Credivar tem crédito rural com condições personalizadas para pequenos, médios e grandes produtores, uma fartura de vantagens para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Veja só! Do custeio da uva no sul ao cultivo de pimenta no nordeste, do financiamento do café no sudeste, do manejo do gado verde no norte, as colheitadeiras do milho no centro-oeste. Para o que você cultivar, para o que precisar, soluções do Cicobi para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Aproveite a melhor época do ano para produzir e crescer mais. Consulte as linhas de crédito disponíveis na sua agência e contrate. Cicobi Credivar. Cooperar com o agro é o nosso negócio. O que você está fazendo?